Fala aí pessoal, eu tô com a Gisele Borsato, Gisele Moreira Borsato. De Borsato Moreira. Borsato Moreira, né, do Clube Pirubaic aí de Irati, né, vencendo aí a terceira etapa do Metropolitano, aqui na Chacarapassos, né, faturando aí a primeira colocação na Elite. E aí, como é que foi a prova? Dura, bem pesada, a altimetria tava bem dura mesmo, trilha, técnica, mas a prova tava legal, muito legal, apesar de dura a prova, eu gostei muito, o percurso muito legal mesmo. E o trecho, o tempo inteiro dava pra pedalar, dava pra, não precisava carregar bike, porque não era assim tão técnico, então pra mim foi bem legal. Que bom, você ganhou também já a segunda etapa, né, em Morretes, né, foi os dois primeiros pódios, você não correu a primeira? Não, a primeira não, eu perdi, mas a segunda e a terceira eu consegui ganhar. Tá certo, meus parabéns, tá, a gente incentiva muito, a gente quer muito que as mulheres, né, venham participar da cena nova. É, eu gostaria que tivesse muito mais mulheres, né, aproveita aí e faz o apelo. Então venham competir com a gente, aqui tem as suas categorias, o feminino também tem, né, dividido por categoria, elite, veterana, juvenil, então venham, mulherada, venham prestigiar, que é muito legal mesmo. E eu tenho certeza que se treinar consegue completar a prova, é bem competitivo também. Tá certo, e além de ser muito gostoso pedalar, né? Nossa, é uma qualidade de vida, né? É isso aí, eu falei então com a Gisele, parabéns, viu, Gisele? Obrigada. Espero aí que você continue, né, e também aí ser um exemplo aí pra geração que vem aí. Obrigada, tá bom? Quarta etapa, pode ter certeza que a gente vai estar aí. Ó, que beleza, hein? Firme e forte aí na briga pela, 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 pela primeira vez que você... Metropolitana é a primeira vez que eu tô competindo. É, e já tá, já tá na elite aí, liderando a elite do Metropolitano. Vou tentar lutar pra ver se consigo aí um campeonatinho, né, quem sabe. Olha aí, ó, quem sabe, né? Estamos de olho. Obrigado. Obrigado você. Um abração, tchau, tchau. 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 Tchau.